É a partida que isso do versus 4 com o Dione, mano, 54 na partida, que doideira é essa, tropa? Ih, o cara tá caindo meião, hein? Meião. Cai a biblioteca. Meu Deus, pega o... mata onde o soco não, cara, pelo amor de Deus. Olha os caras aqui. Peguei. Já foi um. Tá no chão, hein? Tirado. Já foi pra conta, tropinha? Deixa o like no vídeo, mano. Dione, esse aqui vai pro canal. O canal do Dione vai tá na descrição, mano. Não quero saber, rapaziada. Não, não vai perder, mano. Não vai. Ó, 105 tem um. Não, tem dois. Tem dois aí contigo, velho. Tem um aqui do lado da rua ainda. Tem capim um. Não vai pra trás não. Ó o cara de USP. Qual foi? Deu bem. Ai, beck de apelão. Que duo é esse, tropa? Só quem é do início do canal lembra desse duo, meu parceiro. Só quem é a UD mesmo. Eu ainda atirei e puxando a mira lá. Tura. Vira assim, ó. Não entendi. Foi nada agora. Rapaziada, jogar com o BAC é só sucesso. Querido, Zick Flui. Que geral tá ligado, tropa. Cê tá maluco. É aí, eu não posso lançar mais essa. Nunca perdi uma partida com o BAC. Já só perdi uma partida com o BAC agora, fi. Perdi a primeira. Qual foi? Hã? Ó o TH aí. Ó o mito. Eu tô com o meu pai e aí eu saí com ele, né? Aí na hora de voltar, ele tá assim. Ih, meu filho. Cê tem que seguir suas origens. Cê veio de parte, cê tem que continuar andando de ônibus. Nossa, aí saí lá da p*** que pariu de ônibus, até voltar pra casa. Fiz duas horas na p*** do ônibus pra chegar em casa. Tô maluco, né? Tô desde quase sete horas dentro do ônibus. Tô com o ônibus, mano. Tô chegando. Mano, é ZTTH, viado. Porra, que boa lá, meu filho. Opa, o pai, eu tenho crédito aqui no Uber. Não vou pagar nada. Eles me deram o BQ. Não, vamos de ônibus. Não, vamos de ônibus. Aqui, não vai chegar mais rápido de cá. Tem que seguir suas origens, meu filho. Caralho. CH antigamente falava assim. Apesar de ficar andando de Uber, eu vou andar de ônibus. Não, p***. É, né? Ele era o primeiro a lançar dessa, filha. Porra, muito tempo. O squad aqui, o squad aqui, Janis. Andar de ônibus até que vai, né, mano? Mas ônibus lotado e ficar duas horas, mano. Dentro do ônibus lotado em pé, mano. E eu, e eu, cara, fint de cagar, fint de cagar. Quatro, quatro, quatro no barrão. Soltando a vermelha e eu redorei dentro do ônibus. Todo mundo doendo, procurando. Passei três. Que isso? Ah, não, mentira. Só não cai pro último, cara. Jhonny, novidade, Jhonny. Vem, 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 vem pelo praia. Vem reto, vem reto, vem reto que tu mata ele. Ah, não acredito, mano. Boa, boa, boa. Só tem um, só tem um, só tem um. Vem, 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 vem. Atira, atira. Mata ele. Eita. Boa, deu capo. Tira, tira, tira nesse. Mata, mata. Boa, cara. Mano, sempre viado. Mano do céu. Rapaziada, o emulador deu aquele bug que o bagulho não me mexia, velho. É mentira. Ainda consegui deitar o cara, Jhonny. Meu Deus. O cara que você deitou, dei capa e o outro dei capa. Eu vi, mano. O capa do cara estourando na minha frente, velho. Meu Deus, meu coração. O cara já tava como? O cara tava vindo seco finalizar, vendo. Ia dar merda, tropa. Ia dar merda. Mano, eu senti que ia dar merda. Quando o Jhonny falou, não, cai. Já era, cai. Não pode falar, viado. Não pode falar, mano. Senão, já era. Caramba, parceiro. Eu vou pegar essa tirolesa e ralar. Ih, 140. Eu cheguei aqui do nada. Os caras brotou, Jhonny. Falei, errou. A foto do Fak tá com o meu fundo de tela do celular, tá ligado? É, ontem eu vendo o Alive TH. O TH botou minha foto de fundo, mano. Entendi nada. Você é um fã, viu? Porra, me ama muito, mané. Ah, Bate, já vou pegar essa tirolesa. Vou subir morro nada. Pô, tá preguiçozão, hein? Depois ele quer falar que derra que é reclamando o cara que anda de ônibus. Deixa eu dar uma cagada aqui. Esse é o tal do cagão. Começa nove horas, né, Bate? E aí? Três minutos pra te soltar um barrão aqui. O TH é igual pato, mano. Porra, pulei errado, Jhonny. Pulei errado, cara. Ó, vou tentar pular de um direto no outro. Não dá. Aí, os caras... Os caras é muito desgramado, cara. Os caras pegam a minha foto do Insta, postaram lá no grupo da Guilherme. Não, peraí. Deixa eu ver isso aqui de novo, mano. Aí, não dá, cara. É, tá bom. Rapaziada, se tá gostando do vídeo até aqui, já deixa o likezão, mano. Nós deu aquela mitada, porém, né? Porém, né? Aquelas coisas. É difícil, mano. É difícil, cara. Que merda, hein? Sabia, não? Pô, tô de fama ainda, Jhonny. Meu menino, rapaz. Nunca mais dó que essa bota. Eu custei no capo e não ia. Ah, não. Rapaziada, tão junto é nóis, mano. Por que você não usou a bica? Porque eu não tenho, mano. Mas... Ah, lenda. Ah, lenda. Vou te mandar essa aqui, Diana. Vou te mandar essa aqui e vou comprar uma nova. Sei lá. Não, vou deixar essa aqui pra gravar o mouse e coisa. E vou comprar uma pra mim ou pra tu. Isso aí eu vou te dar de presente. Pode esperar. Vou comprar a minha e eu compro logo o do Insta. O Insta. Vai drop-cup, vai dar aqui. Que essa aqui é foda, viado. Essa aqui, se tu é feio, ela te deixa mais feio ainda, viado. Cara, indo lá no drum. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Johnny, eu puxei capa de fama, viado. O outro tá na árvore. Pode ter um aqui não, mano. Eu dei um. Ah, mano, o Jão tá indo. Costa, 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 costa. Vem nas costas. Bugadão, caiu. Deu bem um aqui na árvore da minha frente. Tá aqui, tá aqui, tá aqui ainda. Jão, avancei. Deu na cara. Deu na mão. Mano, puxar a capa de fama dela é ossada. Horrível. Meu Instagram, rapaziada. Rapaziada. Tô bugadão, ele. Caralho, eu odeio o bugadão, mano. Sempre dou um capa e eu tiro outro e outro tiro e escapa. Meu Deus, isso aqui é óbvio. Tô pegando a escola, rapaziada. Vai jogar com as formas ainda? Não tem esca. Cadê o... Tá dentro da escola, já é ele, ele. Ai. Abugou meu jogo. Ah, não tem visão. Corre pra fora, corre pra fora. Corre ele, corre eu também. Eu vou amassar ele. Olha aqui. Ali, na tua frente. Boa. Meu jogo bugou, tá ligado quando dá aqueles bugs? Não sei. Tem... Olha o cara aí. Meu amigo. Ó a voadora, moço. Ó o outro, moço. Fechei. Oh. Fogueira. Pô, eu só tô... Eu não tô nem vendo os caras. Dei capa, deu bem. Oh, tá aqui dentro, tá aqui dentro. Mataram. O outro squad matou. Meu amigo, que partida insana, velho. Mano. Eu tô vivendo, que seria a minha mãe no caso. Ouve, eu tô me jogando. Pô, não tô conseguindo parar um minuto. Cadê o Bac? Atrás da árvore que nós matamos o cara. Tá lutando lá. Atrás da casa ali, ó. Deixo. Dei três tiros. Mano, deixa eu lutear esses caras aqui, Johnny. Segura em um segundo. Segura eles. É, eu vou dar bugadão naquilo da árvore. O cara. Olha o TH cara, gritando igual louco lá. Ai, só tá os coquinhos, mano. Deio isso. Negativa, Bac. Não tenho visão nenhuma. Eu também não. Coisa negativa. Quer dar a minha volta? Vou ser colete. Bora, bora, bora pelo outro lado. Vou lutear esse cara aqui e aí o T vai. Que meu colete vai quebrar agora. Calma aí, calma aí. Ah, esse aí tomou capa. Então, grosa. Bravo. Colete dois. Vai ser isso mesmo, bora. Bora, bora, dá volta. Desce daí, cachorra. Que isso, TH? Animal de teta, gordo. Meu vídeo, seu... Cagão. Cachorra tá pulando a janela, cara. Porra, cachorra é psicopata igual o dono, mané. Ela tem autismo, mané. É sério. Ah, tem o cara que é negativa aqui, Diori. Tem o cara que é... Eu vei, eu vei. Aqui não é negativa? Não, da casa. Olha o cara que fala. Amassou ele? Que boi, brother. Amassou, foi amassado. Vai, TH. No emulador tem bagulho de hertz, né? Ah, caí atrás do gel. Aonde? No emulador da Sense, bagulho de hertz. Não tá puxando, Bach. Puxou, Bach. Tá com gel? Tem? Tem. Onde é que é isso? Ah, segunda vez. Mas eu tô falando, se você colocar no mouse, né? Não, no mouse não. Não, no... Tem uma granada? Aham. Aonde? Atrás da cerca. Tem um avançou? Caralho, também dentro da própria granada, cara. Olha o outro, Bach. Pulou dentro da casa? Meu Deus do céu, rapaziada. Se você tá vendo essa partida até agora, rapaziada, já deixa o like nesse vídeo. Puta merda. Mano. Não tem duo melhor, tropa. Não tem, mano. Não tem, velho. Pô, se eu souber, tinha colocado eu e o Bach ali no campeonato de duo, filho. Que isso? E essa é a menina? Não, não. Tá maluco? Vai ser 6 mil dimas. Então, 3 caras pra cada. O que o Kroker vai... Sem gel, sem gel, sem gel. Ah, Kroker é bom pra caramba também. Mano, ô, TH. Vai na configurações do Blue aí. Aí vai em... Onde mostra tua resolução. Não tem bagulho de HZ ali? Hertz, sei lá. DPI, DPI na real. Ah, DPI. Então, aí o mais... Eu usava 160, tá ligado? Que é o menor. Agora eu botei 240. Meu amigo. Tá dando pra trocar até dentro de casa, TH. Na moral. Eu uso 1024. Ali? Não tem como. Aham. Tem, Blue Steak Stalk. Ah, tá. Mas é maluquice. Aí tu usa igual a tua do mouse mesmo, normal, né? Bora, eu uso 1000 e... O que é? Ô, Diana, eu tô sem gel. Tô com... Sem colete. Ah, sem gel? Não, tô com um gel e sem colete. Marca as... Marca as escara. Ora pra fechar pra base. Fechar pra cima e tá morto. Dei capa, deu B1. Acho que eu esquote lá, Bate. Só segura. Eu de rombão, qualquer coisa. Ah, é só... É, nós contra eles, eu acho. Tô com cuidado só com as costas. Mano, tá os 4 lá, Jones. Já é 9 e 5 já, viu, Bac? Fala com o Blois aí, vê a sala lá do camp. Tá descendo 1? Tá no dom, blé. O cara já tá tudo descendo, Jones. Muito merda no gel? Os caras nem tá aí. O Mano tá, mas não tá mudado. Graças a Deus que tem esse multa, é uma negativa. Deu B1, capa. Finalizei. O frio gel. Mais um lá, onde tu matou o cara? Um tiro lá em cima, um tiro lá em cima, Jones. Destrói. Ué, tem um embaixo aí ainda. Agora? Tem. Cuida dele, cuida dele. Eu dei aquele lá. Só tem o de debaixo, tá na pedra, não tem visão. Boa, moleque, joga muito. Rapaziada, ué, tem um ainda. Cadê esse, mano? Acho que tá aí em cima. Lá na Itália, se pá. Tô subindo. Peraí se tá aqui na negativa. Tô voltando, tropinha. Nós tá voltando. O celular é novo. Achou? Não. Vai vir daqui da praia, será? Deve, deve tá aí embaixo. Certeza. Fala aí mafiosa. Mafiosa. Tá aqui, galera, eu acho. Tá aqui, eu acho, tenho com certeza. Então não tem o gel. Me deu outra. Aula, rapaziada. O canal do Jânio vai ficar na descrição. Segue a grava no Insta, tamo junto. É nóis, família. Fua. Que partida, mano. Vou entrar na sala já aqui. Que isso? 23 kills do versus squad. Ah, não. Ah, massa. Ah, massa. Que partida, filho. Deixa eu ver quantos tiram na cabeça. 3. Acertou.